O Fórum Regimental, estando presente, nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 72, iniciando-a com o julgamento do processo 20.559, 2016, que tem como relator nosso ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, tendo em vista tratarem estudos de aposentadoria, eu pediria para nós julgarmos em bloco até o processo número 11 da pauta. Processo 11. Ouço o Ministério Público. Concordo, Excelência. Conselheiro Valmir. Nada oposto, senhora Presidente. Conselheiro Maria de Jesus. De acordo. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Trata o primeiro processo da aposentadoria da servidora pública do quadro pessoal da Secretaria de Saúde, senhora Maria de Nazaré Melo da Silva, no cargo de auxiliar de enfermagem, com 31 anos e 20 dias de serviço líquido. E a quarta, a inspetoria aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 3, referência 7, com R$ 2.339,97. No segundo processo, trata de reserva, da transferência para a reserva remunerada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do primeiro sargento João Ferreira de Araújo, com 30 anos e 18 dias de serviço líquido, preenchendo os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, nos termos dos estatutos militares do Estado do Acre, com fixação de proventos no soldo da graduação de subtenente, grau hierárquico superior, com R$ 5.946,12. O terceiro processo, de servidor da FUMBESA, Sr. Carlos Ferreira da Costa, no cargo de motorista, com 37 anos e 59 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 2, referência 8, com R$ 1.407,04. O processo seguinte trata da aposentadoria do servidor público da Secretaria de Estado de Agropecuária, Sr. Margarido Osmada Mesquita, no cargo de motorista, com 35 anos e 20 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 2, nível 8, com R$ 1.222,10. O processo seguinte é a aposentadoria da Sra. Ieronildes Pereira da Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos da Secretaria de Saúde, com 32 anos e 359 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 1, referência 5, com R$ 1.427,16. Processo seguinte da Sra. Terezinha Prado de Aguiar, professora para aposentadoria na Secretaria Municipal de Educação, com 25 anos e 130 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária por idade, com enquadramento no grupo 4A, nível 2, letra F, e fixação de proventos pela média, com R$ 2.810,42. Processo seguinte. A aposentadoria da Sra. Edilene Trindade Mendonça, com professora P2, também da Secretaria Municipal de Educação, com 25 anos e 112 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 4A, nível 1, letra H, com R$ 3.371,14. Processo seguinte. Trata-se da aposentadoria da Sra. Maria José Sampaio de Araújo, no cargo de professora P2, 25 horas, também da Secretaria Municipal de Educação, com 25 anos e 139 dias de serviço, para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 4A, nível 2, letra 1, com R$ 4.036,81. Processo seguinte. Aposentadoria da Sra. Ana Valéria Félix de Pinho, no cargo de professora P2, 25 horas, também da Secretaria Municipal de Educação, com 26 anos e 45 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, fixação de proventos no grupo 4A, nível 2, letra H, com R$ 3.806,48. Processo seguinte. Aposentadoria do Sr. Claudio Onô Barros da Silva, no cargo de inspetor de alunos da Secretaria Municipal de Saúde, por invalidez do servidor público, com tempo de serviço de 29 anos e 10 dias, foi aposentado por invalidez de corrente cegueira, posterior ao ingresso do serviço, fazendo jus à aposentadoria por invalidez com provento integral, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, nível 1, letra L, E, por último, o processo da Sra. Rita de Cássia Machado Monerá, no cargo de professora P2, 25 horas da Secretaria Municipal de Educação, com 28 anos e 55 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 4A, nível 2, letra 1, letra I, com R$ 4.355,50. O doutor Paquês se pronunciou em todos os processos. É o relatório, Sra. Obrigada, Sr. Relator. Com a palavra, o Ministério Público. Bom dia a todos, senhoras e senhores conselheiros. Conforme relatado, todas essas concessões atendem a seus requisitos de legalidade. Por essa razão, digo, foi assim que entendeu a 4GCE e é assim que entende também o Ministério Público de Contas. Dessa maneira, sugerimos o reconhecimento da legalidade de todos os casos e registro dos mesmos na corte. É o singelo parecer. Obrigada, Sra. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, Sra. Sendo assim, e no mesmo sentido, voto pela legalidade e registro das aposentadorias e passagem à reserva aqui apresentada, notificação dos servidores para tomarem conhecimento, encaminho escópia dos feitos aos dois institutos de previdência, ao que for pertinente, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sra. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho o voto do nobre conselheiro, Sra. Presidente. Também acompanho o voto do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Peço agora ao conselheiro Antônio Maleiro que presida a sessão para que eu possa relatar os processos de minha relatoria. Então, pode relatar, né? Está com a pauta? É o processo seguinte. Sim. É o processo 12.6.409. É, está com a ato. Que tem como relator a vossa excelência. Então... É, Sra. Presidente, eu gostaria também de votar em bloco do processo 12 da pauta até o 23, porque todos são de aposentadoria. Por não, excelência. Por sim. Obrigada, excelência. O primeiro processo 12.6.854 é da aposentadoria da Sra. Cleomar Alves da Silva, da Fundação do Bem-Estar Social Fombesa. O processo 128.297 é da Sra. Maria Lúcia Crisóstomo, também da Fombesa. Processo 131.073 da Sra. Maria de Fátima Brito, de Albuquerque, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo 132.512 do Sr. Aldenor Vaz de Souza, da Secretaria de Estado de Saúde, é agente de saúde pública. Processo 123.728 da Sra. Maria Luísa Castro Gomes. Processo 124.362 do Sr. Vigílio Esteves de Lima Neto. Processo 124.437 da Sra. Áurea Barbosa de Souza. Processo 124.956 da Sra. Aldeneide de Lima Magalhães. Processo 125.260 do Sr. João Sena Matias. Processo 125.624 da Sra. Silvana Lourenço Faria, da Secretaria de Educação do Município de Rio Branco. E o último processo, que é o 127.100, da Sra. Toshiko Komatsu Lima, da Secretaria de Educação do Município de Rio Branco. Entre os processos, houve a análise da área técnica e manifestação do Ministério Público de Contas. São os relatórios, Sr. Presidente. Com a palavra, então, ao nobre procurador. Obrigado. Resumidamente, Excelência, no mesmo sentido do bloco anterior, propomos o reconhecimento da legalidade de todos os casos e registro deles nesta corte, que é o parecer. Com a palavra, então, à nobre relatora. Obrigado, Sr. Presidente. De todo o exposto e tudo mais que consta dos autos, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada e a conformidade em todos os processos aqui elencados, voto com base no artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual, de 1989, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro, neste Tribunal de Contas, de todas as aposentadorias aqui verificadas, pelo envio de notificação aos interessados do teu da decisão e encaminhamento de cópia dos processos aos institutos do Estado e do município de Rio Branco e, após a formalidade, pelo arquivamento dos autos, é como voto, Sr. Presidente. Na votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, Sr. Presidente. Acompanhamos também o voto e, assim, decidiu sua anonimidade nos termos do voto proposto pela nobre relatora. Continua com a palavra, agora, com o processo seguinte. É o processo 131-933 e, da mesma forma, Sr. Presidente, ele é o 24 da pauta e eu gostaria de jogar em bloco até o processo 29. Até o 29. Isso. Ok, por não, excelência. Não sei se processa. Vai ficar só o 30 de fora. Isso. Ok. Porque o 30 aqui é da Resolução 102, esses todos são da 87. Então, são processos para apurar a responsabilidade em face do não envio ou do envio em tempestivo dos arquivos em descumprimento da Resolução TCA 87, referente ao 6º bimestre de 2018. Esse é da Prefeitura de Santa Rosa do Curuz, 6º bimestre de 2018. É tendo como responsável o Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa. Processo 131-980, o responsável é do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Curuz, o 6º bimestre também de 2018, e o responsável é o Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa. Processo 132-008, é do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos, o SEJU, relativos ao 6º bimestre de 2018, e o responsável é o Sr. João Paulo Sete Aguiar, Procurador-Geral do Estado. Processo 132-011, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal e DAF, responsável é o Sr. Rogério Vitor Alves Melo, também do 6º bimestre de 2018. Todos esses processos são do 6º bimestre de 2018. Processo 132-45, é do Fundo de Artesanato Acreano, responsável é a Sra. Eliane Pereira Sinazic, 6º bimestre de 2018. Processo 132-060, que é o último aqui desse bloco, é da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer Setú, e a responsável é a Sra. Eliane Pereira Sinazic. Em todos esses processos, os gestores foram citados e apresentaram defesa, e o Ministério Público que se manifestou em todos eles, é o relator da Sra. Excelência. Com a palavra o novo procurador, para a sua pronúncia. Obrigado, Sra. Mência. Processo número 24, tem a responsabilidade o Sr. Francisco de Assis Fernandes da Costa, o prefeito de Santa Rosa do Porus, que enviou intempestivamente os arquivos exigidos para a Resolução 87, em relação ao 6º bimestre do ano passado, no dia 1º de abril deste ano. O Estado a se defender não aproveitou a oportunidade, por essa razão, a opinião nossa é pela aplicação de multa ao implicado. do mesmo modo, em relação ao processo seguinte, que também tem a responsabilidade do mesmo prefeito, que se refere ao Fundo Municipal de Saúde do mesmo período, que enviou também na mesma data, em 1º de 4º deste ano, não se defendeu, e razão por quê? A opinião nossa é pela aplicação de multa com base no artigo 89, item 2º da Lei Orgânica da Costa. Processo 26, é do Fundo de Estudos Jurídicos, SEJU, sob a responsabilidade do Sr. João Paulo Sete Aguiar, e refere-se ao último trimestre de 2018, que enviou intempestivamente a matéria à Costa, no dia 11 de 2 deste ano. Houve defesa, alegando uma defesa comum a todos os processos do tipo, que dificuldades da internet, um excesso de tarefas na transição de governo, e dependência de informações do Safira, o colega, ou a colega, que eu não sei, 26. A doutora Ana Helena não acatou suas justificativas e propôs aplicação de multa, porque não houve nenhuma ruptura, prazo de ajuste já foi dado lá atrás, enfim, essa foi a opinião, mas gostaria de dar uma opinião minha, recentemente dada, num processo parecido, e sempre pensando no fato de que aqui é a SEJU, é a Procuradoria do Estado, que, de certo modo, tem, nesse caso, alguma autonomia em relação ao Poder Executivo. No meu caso, foi o Ministério Público, que tem muito mais autonomia, mas se viu uma dependência de informações geradas no âmbito do Poder Executivo. que só no dia 31 de janeiro, já vencido o prazo de apresentação dos documentos, é que veio a explicar essas unidades, que não pôde gerar as informações necessárias à providência de cumprimento da 87. naquele caso, eu, excepcionalmente, e porque só sete dias depois, nesse caso 11, foi corrigida a pendência, até um breve espaço de tempo, não tão breve, mas razoável, eu, excepcionalmente, naquele caso, eu propus a relevação da multa. Pois bem, é só um adendo. processo 27, envio um tempo estivo da matéria referente ao último bimestre do ano FINDO, que é do IDAF, foram enviados os arquivos de novembro, no dia 21, e de dezembro, no dia 27, do mês de março deste ano, as alegações não foram acatadas, como já disse, não havia pendência a justificar o atraso, e aqui está no âmbito do Poder Executivo, se não no Poder Executivo, mas no âmbito de um governo como que é centralizado, centralizador, e propusemos aí a aplicação de multa. Artigo 28, do Fundo de Artesanato Acreano, sob a responsabilidade da senhora Eliane Pérez, e do mesmo modo, no processo seguinte, a mesma responsável, um do Fundo de Artesanato Acreano, outro da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, todos também do último bimestre, apresentando a mesma situação. Como dissemos, que não havia pendências, houve transição de governo, houve um prazo de tolerância no passado, a continuidade da administração, com infinidade de razões, entendemos que é o caso de aplicação de multa, conforme até de que as coisas não ganhem contornos futuros, mas a merecer muitas tolerâncias. Então, rejeitamos as alegações e propusemos multa nos dois casos. até esse, bloco até o 29, Quais são os pareceres, excelência? Com a palavra a dobra conselheira. Obrigada, senhor presidente. Nos dois primeiros processos, também visto que os gestores se encontram no mandato, um bom tempo, o meu voto foi pela aplicação de multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, que é o responsável nos dois processos, no valor equivalente a R$ 3.570,00 em cada um dos processos, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa para pagamento das multas fixadas nos dois processos no prazo assinalado, cientificando que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da Lei Complementar Estadual 38,93, bem como para que observe nas próximas edições as obrigações previstas na Resolução 87,2013 desta Casa, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo. Nos demais processos, em todos eles, as informações vieram com poucos dias de atraso e considerando nesses quatro casos que, embora, claro, desse cumprimento a norma emanada desta Corte de Contas, mas considerando que se trata de início, primeiro mês, o início de mandato do Executivo Estadual, eu entendo possível, excepcionalmente, afastar a multa prevista não descuidando no acompanhamento do cumprimento ou não da mencionada norma nos bemestres seguintes, que poderá ser avaliado por ocasião da análise das prestações de contas. Posto isto, voto pela determinação aos responsáveis, aqui, dos órgãos e dos fundos, que observem as obrigações previstas na Resolução 3º, número 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sobre pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido a DAFA para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto. Eu estou dando essa excepcionalidade em razão que em todos os processos realmente o atraso nas remessas se deu a um problema no sistema, no SAFERA, e atingiu ali todos os órgãos estaduais. É como voto, senhor presidente. Prosseguindo, então, a votação, o conselheiro Valmeyer. O põe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. E eu votando também na mesma linha, acompanhando o voto e lembrando que nós temos tido sempre essa postura nas transições e nas prefeituras nós temos adotado o prazo como marco de 31 de março, porque é o prazo que o gestor tem para mandar a prestação de contas do exercício anterior, então, nós temos dado essa tolerância também. Então, com relação ao executivo, em face da transição e era a prestação de contas do exercício anterior, acho bastante coerente a postura do doutor Parquet, da nobre relatora, do nobre conselheiro Vão Miro Ribeiro, que eu estou acompanhando, porque eu acho que nós devíamos manter essa mesma linha e a partir daí, não, apesar de que a prestação de contas do governo é dia 1º de maio, tem mais 30 dias, mas, de qualquer forma, eles se ajustaram aqui neste período, eu acompanho o voto. Inclusive, nós tivemos dois casos aqui bem paradigmáticos, que foi Brasileia, CisBrasil, quando os prefeitos assumiram, o sistema estava impossível de funcionar, então, foi assim, bem modelar essa situação que aconteceu nos dois municípios, Brasileia e CisBrasil, e nós efetivamente não multamos, porque vimos que o não envio foi em razão de uma força maior. E o ano que vem já tem outra, e nós vamos ter que manter a mesma posição, porque já vimos adotando isso, é coerente, é coerente. Eu acho que uma coisa que prova que o gestor não quer, ou não tem nenhuma intenção de não enviar, é que, na sequência da solução, foram enviados os arquivos em prazo razoável. Então, agora, o último processo da nossa presidente. Obrigada, Excelência, o processo 131-756 do Instituto Dom Moacir, responsável Maria Rita Paro de Lima, é processo autônomo para apurar responsabilidade pelo não envio e-mail informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento é o controle de atos de pessoal do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacir em Descumprimento da Resolução TCE nº 102 de 28 de abril de 2016, cujo prazo no tocante arremessa relativa ao 5º bimestre de 2018 era até o dia 30 de novembro do mesmo ano. A DAFO, por meio da terceira inspetoria, se manifestou pela citação da responsável pelo descumprimento e, assim, foi feita a citação da responsável pelo Diário Eletrônico de Contas nº 1084, divulgado em 23 de abril de 2019 e foi oferecida defesa para afastar a falha detectada. A DAFO, em relatório conclusivo, sugeriu a notificação para que observe o disposto nos artigos 1º e 4º da Resolução TCE nº 102 sobre pena de responsabilidade. O Ministério Público de Contas se manifestou por sua idosa procuradora. A doutora Ana Helena Desvedo Lima é o relatório. Com a palavra o novo procurador, o presente processo catalogou envio intempestivo dos arquivos exigidos pela Resolução 102 da Corte do Instituto do Moacir em relação ao quinto bimestre do ano passado. Naquela unificação de decisões entre as câmaras ficou como que em relação a essa resolução se houvesse envio mesmo que intempestivo não seria o caso de aplicação de modifico essa perspectiva que levou a colega Ana Helena neste caso que houve cumprimento embora de tempo a opinar excepcionalmente pela notificação da origem para observância da citada resolução mais a advertência de responsabilização em caso de repetição da falta. É o parecer. A palavra é o meu voto pela determinação ao atual responsável pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia e EPTEC que observa o previsto na resolução TCE nº 102 de 2016 especialmente os artigos primeiro e quarto sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 8 da mencionada norma e após formularidade de estilo remessa dos autos ao arquivo. É como voto senhor presidente senhor e senhor conselheiro. Em votação o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora. E agora passa então a condução dos trabalhos à nossa presidência. para agradecer para agradecer o conselheiro Malheiro e na sequência com o processo 126 406 nossa ilustre conselheira Maria de Jesus com a palavra. Obrigada senhora presidente obrigada senhora senhora presidente senhores conselheiros senhor procurador nobre secretária eu gostaria também presidente de julgar em bloco até o processo de número 42 40. Faça a decisão anterior pode prosseguir excelência. 41 não? 40 é 41 é só o 42 é fica só o 42 então trato os presentes processos de reserva remunerada de militar e aposentadorias de servidores civis de acordo com a condição federal e legislação correlata foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4GCE os servidores preenchem os requisitos para os benefícios os atos de concessão foram publicados no diário oficial do estado as aposentadorias e reserva remunerada ocorreram com os servidores devidamente enquadrados ocupando os respectivos postos os proventos mensais correspondem ao valor devido os servidores José de Ordem de Oliveira e Saúl Ruiz Rojas faleceram e tiveram seus proventos transformados em pensão em favor de Maria Guedes de Oliveira e Maria Helena Soares de Ruiz respectivamente o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos é o relatório senhora presidente obrigada excelência com a palavra nosso ilustre representante do MPC excelência este bloco este bloco apresenta o de número 31 reserva e os demais aposentadorias entre concedidas pelo Acre Previdência e pelo Instituto Municipal de Rio Branco todas elas atendendo a seus requisitos de legalidade por essa razão na mesma linha dos demais blocos propomos o reconhecimento da legalidade dos casos e registro dos mesmos na corte aliado as demais providências de estilo são os parecês ou o parecer geral obrigado senhor procurador com a palavra a conselheira relator obrigada excelência então de tudo exposto eu proponho que esta câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores José de Ordem de Oliveira Francelina da Rocha Sebastião Pedro Reda Saúl Ruiz Rojas Maria Vilma da Cunha Pinto Vânia Regina Rodrigues da Silva Zaurinez Carvalho de Mesquita Regina Lima da Silva Maria Delma Salles Lima de Almeida Ivanete Carlos Nascimento e o ato de transferência para a reserva remunerada do militar Roldão Roseno de Souza concedendo-lhes o competente registro dois em caminho copa dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências notifique o senhor Francisco Alves de Assis Filho diretor-presidente do Acre Previdência para encaminhar a esta Corte de Contas Paraná dos processos das pensionistas Maria Guedes de Oliveira e Maria Helena Soares de Ruiz notifique os servidores para tomarem conhecimento desta decisão exceto nos processos 129-811-131-066 em virtude dos seus falecimentos e por fim após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é a minha proposta de voto excelência obrigada senhora relatora em votação conselheiro Valmir acompanho o voto senhora presidente acompanho o voto da conselheira relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos propostos pela ilustre relatora que permanece com a palavra com o processo 131-784 obrigada excelência trata os autos da apuração de responsabilidade do senhor Gedeon Sousa Barros prefeito municipal de Plástico de Castro em face do descumprimento da resolução TCEC número 87 de 2013 referente ao quinto bimestre de 2018 da prefeitura daquele município registrado e atuado o processo foi encaminhado a DAF para instrução na análise técnica de folha 6 a 7 a segunda inspetoria constatou através de consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas e PAC desta corte que o responsável não enviou as informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais referente ao quinto bimestre de 2018 da prefeitura municipal de Plástico de Castro em descumprimento ao artigo segundo parágrafo primeiro da resolução 87 ao final a área técnica opinou pela citação do responsável para que apresentasse razões de justificativa a respeito do não envio dos dados sob pena de responsabilidade o senhor Gedeon de Souza Barros devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1090 do dia 2 de maio de 2019 não apresentou defesa que é dando-se inerte conforme se depreende da certidão emitida pela secretaria das seções a folha 12 em consulta realizada ao CIPAC no dia 24 de junho de 2019 verificou-se que até a presente data o gestor não havia remetido os dados conforme documento de folha 19 o ministério público de conta manifestou-se em pronunciamento da lava do senhor procurador João Isidro de Melo Neto a folha 18 é o relatório excelência obrigado excelência esse processo se refere ao quinto bimestre de 2018 e diz respeito a descumprimento da resolução 87 que é de 2013 a primeira resolução do tipo a exigir dados eletrônicos da jurisdição e é de 2013 já é bem antiga e aqui nesse caso em 2018 quinto bimestre não houve o cumprimento da resolução depois se pesquisou em relação a todos esses de 2018 não houve observância o remetimento dos dados exigidos para a resolução que é a matéria prima da formação das prestações de contas material por demais importante então franqueada a defesa ao senhor Gedeon Souza Barros o prefeito de Plastecastro a época é a época ou ainda é o mesmo prefeito a época a época pois bem ainda é este não se defendeu por essa razão o colega João Isidro opinou pela aplicação de multa com base no item segundo da chica 89 da lei orgânica da corte ao parecer obrigada excelência uma palavra conselheira relator obrigada excelência então diferentemente dos processos da sua relatoria onde na verdade nos dois primeiros eu apliquei muito pois é mas eu digo os demais de que a gente dando o prazo para adequação e tudo toda a história de Brasileia em Assis Brasil que a senhora comentou é diferente a história de Plastecastro que até hoje não conseguiu se ajustar e mandar as informações então assim eu proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Gedeon de Sousa Barros prefeito municipal de Plastecastro no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCEAC número 87 de 2013 em face do não envio das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais da prefeitura municipal de Plastecastro referente ao quinto bimestre de 2018 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal de contas e após a formalidade de estilo arquivo seus autos é a minha proposta de voto excelência eu acompanho a proposta de voto da nobre conselheira Maria de Jesus conselheiro Antônio Marilho acompanho o voto você também acompanha assim decidiu se por unanimidade nos termos da proposta pela relatora não havendo mais processos a serem julgados consulta a nossa secretária que eles têm expediente também não havendo expedientes a serem lidos passo as comunicações com a palavra o nosso doutor Mário Sérgio Lúcio representante do Ministério Público de Contas obrigado presidente eu só queria cumprimentar os presentes da sessão desejar um bom dia a todos e até a próxima muito obrigado conselheiro Valmir de mesma forma senhora presidente eu só gostaria de agradecer a presença de todos e desejar a todos um um bom final de semana e que Deus abençoe a todos conselheiro também cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar também gostaria de agradecer a todos que nos ajudam a tornar possível aqui a sessão dizer o doutor Mário Sérgio que sempre é um prazer tê-lo conosco não havendo nada mais a tratar suspendo a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental está encerrada desculpe meu Deus conselheiro Maria de Jesus perdoe a minha falha obrigada excelência também só cumprimentar todos os presentes e agradecer aos que colaboraram com esta sessão nada mais a comunicar obrigada não havendo agora sim nada mais a tratar suspendo a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental Mário Mário Mário